As subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron foram detectadas no Canadá em maio e a subvariante BA.2.12 começou a apresentar um crescimento no país desde março. A diretora de saúde pública do Canadá, Theresa Tam, notou o aumento no número de casos no país e disse que as subvariantes demonstraram uma vantagem de crescimento e escape imunológico adicional sobre a Omicron e outras variantes do vírus. A Covid-19 mostrou-nos nos últimos anos que pode haver mais surpresas pela frente, disse Tam. O vírus ainda está a circular no Canadá internacionalmente e fatores como a evolução viral e a diminuição da imunidade devem impactar a atividade da Covid-19 no futuro. Estima-se que as subvariantes BA.4 e BA.5 representem cerca de 8,3% e 13,3% das variantes de coronavírus nos Estados Unidos a 11 de junho. Informaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Vizinhos Norte-Americanos. Também a Agência de Prevenção de Doenças da União Europeia revelou que as novas subvariantes estão a espalhar-se mais rapidamente do que outras variantes, o que pode levar a mais pessoas hospitalizadas e mortos à medida que se tornam dominantes no continente. Em Portugal também se nota um aumento nas novas infecções por Covid-19, a grande maioria das quais foi causada pela variante BA.5 e foi precisamente isso que as autoridades de saúde canadianas abordaram. O que se viu nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, e em Portugal, é possível que haja um ressurgimento aqui no Canadá nas próximas semanas, disse Howard Njo, vice-chefe de saúde em francês, na mesma altura que Tam discursava.